É uma pessoa ser livre como um pássaro, não dá satisfação a ninguém, vai aonde quer e faz o que quer, sem dar obediência a quem quer que seja. Não é um trabalho de empregado para ninguém que eu não gosto de ser mandado. O brasileiro é livre, agora depende das pessoas, a cabeça das pessoas, cada cabeça uma certeza, eu penso de um jeito e o outro penso de outro.